O doleiro Alberto Youssef declarou à Polícia Federal que a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula sabiam do esquema de desvios de recursos para partidos políticos na Petrobras. Alberto Youssef está preso desde março. Ele é acusado de ser um dos chefes do esquema que teria desviado 10 bilhões de reais da Petrobras desde 2006. Em depoimento à Polícia Federal e ao Ministério Público em Curitiba, segundo a revista Veja, ele disse que Dilma e Lula sabiam de tudo. Youssef, que era o responsável pelas transferências de dinheiro aos partidos políticos, já havia citado o ex-presidente em depoimento anterior, quando afirmou que Lula cedeu às pressões dos partidos políticos e empossou Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento. Costa revelou que empreiteiras a serviço da Petrobras aumentavam os preços das obras para incluir a comissão destinada aos partidos.